Fantástico o momento que nós estamos vivenciando hoje aqui com todos os líderes do Brasil num encontro aqui na pizzaria da Vila Mariana, a pizzaria Carlitos, com vários líderes e realmente, pessoal, é real, é real, é uma oportunidade que pode mudar sua vida, está mudando as nossas vidas aqui, liberdade financeira, tempo livre, com os maiores líderes do mundo. Nós estamos aqui com o nosso diamante executivo fundador, diretamente de Orlando, Fórida, Henrique Marlene Almeida, foi professor da USP e hoje tem muito resultado nesse negócio, é um negócio real, tem muita gente bacana aqui, certo? Nosso líder aqui, Carlão, também que veio de São José dos Campos, faz parte da nossa linha ascendente e vai dar uma mensagem para você, que ainda não conhece essa oportunidade. Olha só, presta atenção. Pessoal, quem é ter sucesso tem que estar com gente nesse sucesso, e a gente está todo mundo aqui reunido, e convidar vocês para vir fazer parte de todos os treinamentos, faça parte desse grupo e quer o bem de cada um. Venha fazer parte com a gente. Galera, estamos com a maior parceira do mundo, que é a Emo, que o negócio realmente está no momento certo e para você também. Pode funcionar para você, desde que você se permita. Um forte abraço, um sucesso e Deus abençoe a todos.